A Assembleia Geral aprovou por esmagadora maioria o relatório e contas de 2011 da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Realizada a 31 de março no núcleo empresarial da região de Beja, a Assembleia Geral da OTOC contou com a presença de 60 profissionais, portadores de 45 procurações. No total dos 105 votantes, registaram-se apenas 9 votos contra e 1 abstenção. Desta vez, que era o nível das receitas, que era o nível das despesas, se verificou um nível de execução praticamente perfeito, portanto muito superiores a 95% num caso e no outro, no caso das receitas mesmo próximo de 100% e portanto isso revela que há aqui uma estabilidade financeira da Ordem, repito, que era o nível dos recursos, que era o nível dos custos ou das despesas, que é significativa, que revela boas gestão por um lado, revela também boas previsões e dá garantias de que a Ordem está consolidada e pode continuar a desenvolver a sua ação com eficácia no futuro. Um documento, uma conta de gestão, que tem um desvio na despesa de sensibilmente 6%, nós que estamos nas empresas todos os dias, não nos violenta nada, absolutamente nada, classificar de cientificidade estes níveis de execução. Antes da apresentação da situação financeira da Ordem, foi prestada homenagem a Domingo Escravo, um profissional que deixou saudades. Um dos maiores pensadores da contabilidade dos últimos tempos, ensinou várias gerações de contabilistas, era um mestre e um profissional que dizia o que pensava, mas pensava muito antes de o dizer. Enquanto órgão estatutário máximo da OTOC, a Assembleia Geral é um espaço aberto à pluralidade de opiniões. Mas eu queria dizer que me sinto muito honrado por pertencer a esta casa, pois a OTOC, por aquilo que tenho visto e ouvido e lido, é a única entidade em Portugal que trata da fiscalidade numa perspectiva prática. Eu poderia vir aqui também falar relativamente às contas, aquilo que aconteceu relativamente aos resultados, mas não é esse o meu papel e eu tenho a certeza que eu não faria nada de mais, nem de melhor, do que aquilo que disse o Domingos Azevedo, o Manoel Vieira, qualquer dos colegas que têm estado aqui, que têm usado aqui da sua palavra e dos vários órgãos e daquilo que eu conheço deles, pela minha ação relativamente às minhas locações, quer às formações, quer à ordem, quer às várias ações que vão decorrendo durante o ano. Domingos de Azevedo salientou o rigor dos documentos apresentados. No ano de 2011, usou-se 99,6% do valor orçamentado, com uma variação de apenas 0,4%. O bastonário fez ainda a questão de afirmar o TOC enquanto criador de valor. Os profissionais têm é que perceber que hoje exercer a profissão não é fecharem-se nos seus gabinetes, não é classificarem pastas e pastas de papel que depois lançam nos computadores. Isso é importante, mas não é o papel deles. O papel deles é outro bem mais importante. É o acompanhamento que fazem às empresas partindo da informação que ele constrói da própria empresa e esse é que é o papel do futuro profissional. 2011 foi um dos melhores anos da ordem, que marca a diferença pelo apoio prestado aos seus membros. A informação cada vez mais nos chega, de forma muito atempada. Temos vários meios ao nosso dispor, temos um site que funciona lindamente, temos também, portanto, temos nas delegações e junto mesmo da própria Câmara, temos todos os meios para podermos desempenhar um bom trabalho. Em 2012, a ordem vai reforçar a sua ação em Angola e Moçambique, a exemplo do que já acontece com o Brasil.